Vamos ao vivo agora para o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, onde está o Flávio Veras, porque hoje também é aniversário do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Flávio, bom dia! Isso mesmo, Ana Cristina, bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias. Hoje, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros comemora 37 anos. E para dar outras informações sobre essa data especial aí, a gente sabe como que o trabalho dos bombeiros é importante. Eu acompanhei o trabalho deles na semana passada, durante um incêndio ali na Vila Industrial. Eu vi o tanto que eles são dedicados. E para falar sobre a importância desse quinto grupamento aqui e também sobre essa data comemorativa, a gente vai falar com o Tenente Coronel Assis. O que vocês estão planejando para essa data, para comemorar e qual que é a importância de ter esse grupamento aqui em Três Lagoas para atender toda a região aqui de Três Lagoas, toda a região do Bolsão? Nosso quartel, Corpo de Bombeiros Militar, aqui, quinto grupamento, é um local estratégico que estamos instalados. Aqui na Costa Leste, atendemos toda essa região. Estamos aqui desde 1985, são 37 anos de história, salvando vidas, protegendo o meio ambiente, patrimônio, fazendo prevenção em locais de risco. Então, é um quartel que se dedica todo dia. Temos aqui nossa prontidão altamente treinada, dedicada, prestando esse serviço à sociedade. Então, é um momento de festa, pós pandemia, ficamos praticamente dois anos sem poder comemorar. Então, teremos hoje aqui uma solenidade no quartel, onde nós vamos nos confraternizar e agradecer a Deus por estarmos aqui muito bem e sempre evoluindo. Nós temos viaturas, equipamentos e sempre em evolução, melhorando nossa tecnologia e o nosso serviço. Certo, Coronel. Me fala um pouquinho sobre o trabalho que é realizado aqui no quinto grupamento. O que vocês fazem? Porque não é só o combate a incêndio, né? O bombeiros, a gente sabe que tem um trabalho aí extenso. O que vocês realizam aqui na região e aqui em Três Lagos? Constitucionalmente, nós atendemos emergências. Todos os tipos de emergências, o Corpo de Bombeiros Militar atende. Comumente, as pessoas associam ao incêndio, mas nós temos o salvamento e o resgate. Resgate de pessoas, salvamento veicular, salvamento em altura, salvamento aquático, emergência com produtos perigosos. Nós temos aí resgate até de animais, né? Em locais de difícil acesso, busca de pessoas, de objetos que estejam submersos. Também nós fazemos esse tipo de busca. Então, são infinitos serviços. Além da prevenção, nós fazemos atividade de vistorias técnicas em edificações para que tenham segurança na situação de incêndio. Fazemos as certificações das edificações, né? Nas questões de áreas de risco. E nós temos ainda o projeto Bombeiros do Amanhã. É um projeto social vinculado à Prefeitura Municipal de Três Lagos, onde acolhemos crianças e ensinamos a questão da cidadania. A essas crianças, colocamos a nossa rotina diária e ensinamos o valor da vida. O valor que tem de ajudar pessoas. Então, nós temos aí também esse projeto social já com 12 anos de existência aqui em nosso quartel. Certo. Me fala um pouquinho sobre essa comemoração. O que vai acontecer aqui à tarde? Vai ser à tarde? Qual o horário? E o que vai acontecer, Tenente? 17h30, teremos uma solenidade. Teremos aqui a participação da banda musical Cristo Redentor. Teremos o nosso efetivo, o projeto Bombeiros do Amanhã. Chamaremos algumas autoridades locais e o comando da capital estará presente. Então, será uma solenidade para marcar esse dia e nos confraternizarmos. Tá certo. Ana Cristina, o Tenente Coronel Assis, ele te ouve. Se você quiser fazer alguma perguntinha, é só fazer. Sim, primeiro eu quero parabenizar em nome do comandante, todos os militares do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, porque a gente sabe da importância do trabalho de vocês. Agora, em a pouco, a gente falou e o senhor ressaltou isso, né? O trabalho vai além do combate a incêndio, que algumas pessoas acham. É muito vasto. Vocês também atuaram bastante aí nessa pandemia, no combate à pandemia da Covid-19. Então, a gente falar do Corpo de Bombeiros, falar de salvar vidas, enfim, é uma vasta atuação de vocês. E aqui na nossa região, vocês não atendem apenas a região, aqui o município de Três Lagoas, mas outros municípios também, né, comandante? Então, nós atendemos aqui Três Lagoas e Brasilândia. Até o ano passado, atendíamos Água Clara. Com a inauguração do quartel de Ribas, do Rio Pardo, Água Clara ficou subordinada a Ribas do Rio Pardo. Então, atendemos Três Lagoas e Brasilândia. Tá certo, Ana. Outra pergunta? A gente só quer agradecer ao comandante do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, parabenizá-los por essa data tão importante, né? Afinal de contas, Três Lagoas têm uma instituição tão importante. Então, em nome do senhor, a gente cumprimenta todos os militares e a gente deseja um ótimo trabalho para vocês, tá bom?